Na manhã desta quinta-feira, o primeiro reforço do Botafogo para 2019 chegou ao Estádio Santa Cruz. O volante Denilson fez os primeiros testes com o Departamento Físico do Pantera e já iniciou o trabalho para a próxima temporada. A primeira impressão foi muito positiva. O atleta tem uma boa musculatura, um atleta que tem um perfil físico bom de se trabalhar, não tem propensão a engordar. E nas primeiras avaliações que a gente fez, foram muito positivas. Um atleta que está preservando força. É claro que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais, fazer algumas outras avaliações para a gente ter uma conclusão completa dele, para a gente traçar um trabalho mais específico para ele. Mas a primeira parte foi bem positiva. Reverado pelo São Paulo, o jogador foi transferido para o Arsenal em 2006, onde ficou até 2011. No Clube Londrino, Denilson participou de 153 partidas, marcando 11 gols. A impressão que eu tive é que tudo dará certo na temporada de 2019. Primeiramente pelas pessoas, as pessoas me receberam muito bem, fiquei feliz. Me parece muito familiar esse clube. E eu cheguei para somar, cheguei para trabalhar e estou aqui para me doar o mais 100% possível para que eu possa ajudar juntamente com outros jogadores a ganhar com o Botafogo. O atleta irá se unir ao grupo botafoguense no dia 3 de dezembro, quando o elenco se reapresenta já visando o Paulistão de 2019. O atleta irá se apresenta no dia 3 de dezembro.